Música Jefferson é filho de Luiz Ferreira Costa e de Creni de Lima Costa E é natural de Rio Grande Música Júlio César Dutra Rosca Hoje eu vou pagodear Beber uma cerveja, beijada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no design, da bundinha, da bolada Olha o cachoeira e ela beijar Hoje eu vou pagodear Como é gostoso cair no samba, no samba Você também pode ir pro samba, samba Bom é na palma da mão, na roda de samba Venha comigo samba Júlio é filho de Peri Silveira Rosca e de Ilma Dutra Rosca E é natural de Rio Grande Você também pode ir pro samba, samba Vem pra roda Bom é na palma da mão, na roda de samba Venha comigo samba A lua ilumina o terreiro Convidando o partideiro pra cantar a noite inteira Pagodeando até o sol raiar Ao som do cavaquinho Leandro Sincha Aplausos 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 Leandro é filho de Vilmar Antônio Sinshac e de Rosa Pinzon Sinshac e é natural de Morro Redondo. Liércio André Isolde Liércio é filho de José, Hércio Canari Isolde e de Eloísa André Isolde e é natural de Pelotas. Marcelo Faria da Cruz Está chegando a hora, é hora de partir Me dá uma dor no peito, tem que ir embora e te deixar aqui Está chegando a hora, é hora de partir Me dá uma dor no peito, tem que ir embora e te deixar aqui Mas eu já resolvi, sozinho eu não vou Mas eu só vou embora se comigo você for Mas eu já resolvi, sozinho eu não vou Mas eu só vou embora se comigo você for Marcelo é filho de Paulo Roberto Ferreira da Cruz e de Margarida Faria da Cruz e é natural de Rio Grande Lá vou eu, meu amor Mas não vou só Se a terra é pra plantar O samba é pra sambar Do embalo desse som vai nos levar E lá vou eu Lá vou eu, meu amor Mas não vou só Max Letzsoff Lá vou eu, meu amor Max é filho de Ivo Letzsoff e de Darli Schmidt Letzsoff e é natural de Pelotas Máximo Edwin Cerna Máximo Edwin Cerna Máximo Edwin Cerna É filho de Ivo Letzsoff e de Eulália Cardenas de Serna e é natural de Lima, Peru Rita de Araújo Neves Rita de Araújo Neves Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu não gostei Rita é filha de Carlos Roberto Maia Neves e de Neila Mara de Araújo Neves e é natural de Pelotas Rogério Coutinho Brito A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer do bom e do melhor A gente quer do bom e do melhor A gente quer viver A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade 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 A gente quer viver a liberdade